Este trágico acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, foi aqui na BR-104, na descida aqui do distrito do Rafael. Exatamente aqui na entrada desta transportadora, inclusive além da transportadora existem também outros empreendimentos. Esse caminhão que acabou saindo da pista, acabou batendo no motoqueiro que passava aqui pelo local. Matheus da Silva Ferreira tinha 21 anos de idade, morreu no local. A Polícia Rodoviária Federal está por aqui controlando o trânsito para evitar que novos acidentes possam ocorrer. O inspetor M. Portela vai conversar conosco aqui. Inspetor, já está tudo claro, inclusive vocês analisam tudo desde marcas de frenagem, que a gente vê uma marca de frenagem do caminhão, que ela acaba tomando toda a extensão da pista, que aqui é duplicada até o caminhão sair da pista. Está tudo claro de como tudo aconteceu, inspetor? Bom dia. É, inicialmente estamos levantando os dados preliminares, mas já temos uma ideia bastante precisa da dinâmica do acidente. Inspetor, como foi? Aqui a gente vê que há essa transportadora, né? Aqui próximo à rodovia, né? E o acidente aconteceu exatamente na saída dessa transportadora, o caminhão sair da transportadora, é isso? Não, o caminhão vinha seguindo o fluxo, o condutor da motocicleta é que vinha saindo da transportadora. Nesse caso, falta de atenção, pelo menos nesse primeiro momento, né? Falta de atenção do condutor da motocicleta. É, de fato ele cruzou a pista, então inicialmente a gente ainda não sabe os motivos que o levaram a isso. Há rumores de que ele estava se sentindo mal e que num momento de pânico, agonia ou algum mal súbito que ele estava sentindo, ele acabou cruzando a rodovia de forma inesperada e de forma súbita. Não houve tempo para o motorista do caminhão reagir. Ele ainda, pelo que a gente vê aqui na marca de frenagem, ele tentou tirar, né? Tentou evitar o acidente. É, na verdade, isso já foi após a colisão. Então, ele não teve tempo de reação. Isso foi a frenagem que ele fez após a colisão. Ele tentou frear e tirar o veículo da pista. Já havia ocorrido o acidente, já havia ocorrido, já toda a dinâmica já tinha se passado quando ele acionou os freios. Ele vai ser submetido ao teste de alcoolemia? Com certeza, isso é praxe, todo acidente, principalmente acidente com vítima, a gente faz o teste de alcoolemia nos condutores. Ok, obrigado, inspetor M. Portela. Conversar ali com o cidadão que é justamente o condutor desse caminhão. Então, mestre, pelo que o PRF nos informou, o senhor ia seguindo o fluxo normal, o sentido Campina Grande, e aí, de repente, se deparou com esse rapaz. Não teve tempo de reação, amigo? Não teve tempo, foi muito rápido. Ele, pelo que eu vi, ele ia cruzar a BR, né? E ainda tentei, freiei, tá a marca de frenagem na BR, mas infelizmente aconteceu. Esse seu caminhão tá carregado? Tá carregado. De que? Tecido. E, infelizmente, né, o risco, quem trabalha nas estradas, né, tem que contar também com a sorte. Infelizmente, nem sempre a direção defensiva pode salvar a vida, né? Isso, isso. A gente faz o máximo pra evitar, né? Com uma experiência que eu tenho mais de 28 anos de estrada, infelizmente eu fiz o máximo que eu pude, mas aconteceu. É triste. Um rapaz tão jovem, 21 anos, segundo de formação, mas não teve o que fazer. Foi uma fatalidade, né? O senhor é de onde? Mora aqui mesmo, Caruaru. Ok, obrigado, mestre. Vamos tentar ali ouvir os familiares, né, do rapaz. Estão muito chocados, né? Não é pra menos. E a bagaceira feia, gente. Bagaceira feia, danada. Olha aqui, onde foi parar a sela, né, da motocicleta. A moto já foi parar a cerca de 10 metros, aqui de onde foi parar a sela. Aqui já vestes do rapaz, a bota. Então, realmente, uma bagaceira muito feia, né? O corpo do rapaz está ali embaixo do caminhão, né? Ali na parte de trás do caminhão, que deixou uma enorme marca de frenagem aqui na rodovia. E aí, o choque, né, pros familiares, não é pra menos, rapaz de bem, 21 anos de idade. Flor da idade, né, gente? Na flor da idade que, infelizmente, acabou perdendo a vida. O cidadão está aqui conosco. É o tio da vítima, mestre. Qual o seu nome, cidadão? Jusimar Mário da Silva. Ô, Jusimar, que trajeira, irmão, que acometeu a tua família. Exatamente. Assim mesmo, né? Ele morava no Rafael, né? Morava sim, aqui na velhinha. E a proposta, ele tinha algum problema de saúde? Porque, de acordo com o PRF, ele pode ter tido um problema de saúde e tal. Porque ficou, justamente, meio que desordenado na pista. Aí, acabou sendo atingido pelo caminhão. Ele tinha um negócio de ataque epilético, né? Tomar remédio controlado. Então, pode ter tido um ataque epilético. Diz que já estava dando nele ali na firma. Aí, ele veio pra tomar o medicamento. Acho que esqueceu, né, de trazer. Aí, realmente, ele mora do outro lado, né? Aí, achou de atravessar aqui. E, trabalhava na Odinha, era? Trabalhava aqui, sim, na Odinha. É que poderia ter ido pra casa pelo acostamento, né? Na banguela aqui, tem uma entrada de terra aqui, irmão. Pois é, por trás, né? Isso. É que, inclusive, ele nem precisava ir de moto. Poderia até ir a pé, pela proximidade. Isso, isso, isso. E se soltar essa moto, ela vai sozinha, que nem de outro. Aí, achou de atravessar a pista. É que, inclusive, meu irmão, ele também não deveria andar de moto. Não deveria dirigir carro, justamente pelo fato de ser epilético, né? Isso, o médico chegou proibir, mas menino, teimoso, aí deu no que deu, né? Nosso sentimento de pesar, irmão. Obrigado. Obrigado. Então, tá aí, gente. Tragédia, né, que infelizmente acometeu este rapaz, Matheus da Silva Ferreira. Apenas 21 anos de idade, acabou morrendo vítima deste acidente ocorrido aqui no distrito do Rafael, Zona Rural de Caruaru. As imagens são de Davidson ou Robert, repórter Adelson Galvão.